Seguindo aqui com o programa, hoje se celebra o dia de doar, que é uma ação que vai envolver diversas entidades assistenciais em vários locais. Todas as doações arrecadadas serão revertidas para entidades ligadas a refugiados, imigrantes e outros projetos sociais também de Maringá. Quem vê a Vera e a Marlene trabalhando assim todos os dias, nem imagina do que essas mulheres são capazes. Elas são servidoras da Câmara de Maringá há mais de 20 anos e nas horas vagas, voluntárias. É muito gratificante, sabe? É uma coisa maravilhosa que aconteceu nas nossas vidas, né? Porque a gente se doa, mas o retorno para a gente é maior, né? É maravilhoso, sem palavras, só quem faz é para poder sentir como é maravilhoso, como é gratificante. Olha aí o que elas fazem. Bolos, pães, tortas e café para distribuir gratuitamente na frente do Hospital do Câncer. Olha a alegria delas em levar o cafezinho lá no hospital. Os familiares dos pacientes vêm de longe e ficam semanas aqui acompanhando o tratamento. Muitos ficam sem nenhum real no bolso para comer e passam o dia com fome. Pelo menos no café da manhã não mais, porque há 10 anos essas duas guerreiras se doam para ajudar. Elas tiram dinheiro do próprio bolso, arrecadam um pouco com a família, com os amigos e tocam o projeto. E mesmo cansadas com a rotina puxada de trabalho, nunca pensaram em desistir. Não desanima, porque que nem os bolinhos, né? Eles requerem tempo para a gente estar fazendo. E depois passar a margarina, fazer os lanchinhos, a gente faz a tarde, fica a tarde e no começo da noite, porque a gente tem que fazer janta e cuidar das nossas tarefas, né? Mas a gente não importa. Quando é no outro dia, 5 horas da manhã, e quem prepara o leite é as 4 que tem que levantar. Está todo mundo assim disposto para estar fazendo essa boa ação, porque é uma coisa que a gente está fazendo para a gente mesmo, né? E isso não é nada, é perto do que a gente, muito mais do que a gente pode fazer. Entendeu? É uma coisa mínima, mas muito bom, maravilhoso. E tem mais gente aí com esse mesmo pensamento, viu? A Andreine está com esse sorrisão porque a própria camiseta já diz. Ela tem um superpoder, o de ajudar pessoas com câncer. Mas como será que ela faz isso? Olha, eu atuo dentro da rede, num papel mais voluntário mesmo, de organizar os voluntários lá, né? De pegar todas essas pessoas que querem ajudar com o trabalho e de organizá-las nos nossos núcleos de voluntariado. Mas, independente dessa parte, né? Atuando junto à Rede Feminina de Combate ao Câncer, tem também a minha mobilização pessoal. A Andreia é coach em comunicação e, nas horas vagas, voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Entidade que ajuda pessoas que estão em tratamento contra a doença pelo SUS em Maringá. Ela levou o seu poder de se comunicar para ajudar a entidade nas ações. Eu acho que a partir do momento que tu entende que não é uma questão de ter tempo sobrando, é uma questão de ter disposição sobrando. Porque o tempo a gente arruma. Às vezes, dez minutos que a gente doa num dia. E dez minutos, eu vou te dizer, é só olhar um pouquinho menos o teu Facebook, né? Esses dez minutos podem fazer a diferença. Podem ajudar alguém, né? Tu fazendo uma atividade em casa, tu fazendo uma simples conexão entre quem está precisando e quem está querendo ajudar. São histórias de pessoas como a Vera, a Marlene e a Andreine que fazem a gente acreditar que o mundo pode ser cada vez melhor. E tem muita gente por aí assim, viu? Fazendo o bem. São pessoas que não pensam em colecionar certificados, guardar fortunas. Não! Só querem colecionar o bem do outro. E olha, hoje é um dia especial para a gente sentar num banquinho da praça, refletir um pouco mais sobre a nossa existência e pensar na doação. Hoje é o Dia Nacional de Doar. Uma data que foi criada justamente para estimular essa cultura da doação entre nós brasileiros. E se você está pensando aí, ah, eu não tenho tempo para ser voluntário, não consigo, não tenho disposição, calma, não se preocupe, é muito fácil. Com apenas cinco reais por mês na sua conta de luz, você já pode ajudar alguém. Procure a entidade assistencial mais interessante, mais bacana que você goste aí da sua cidade e faça parceria. Bacana saber que atrás do uniforme dessas mulheres existe uma roupa que veste bem em qualquer estação. A roupa da solidariedade. Olha aí a alegria delas. Esbanjam boas energias, porque é isso que elas espalham por aí. É lindo. Maravilhoso. Tem palavra para falar o que é isso. Não, é muito, muito gratificante. A gente vem trabalhar assim, renovada mesmo, você entendeu? A gente fica muito feliz. Fazer o bem faz bem. Isso mexe nos nossos centros de prazer do cérebro mesmo. Mesmo que a pessoa não saiba quem está recebendo, que a gente está fazendo bem, isso faz para nós. Então, quer uma coisa melhor do que essa? Da gente se sentir bem ajudando o próximo? É maravilhoso. É maravilhoso.